Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar uma make pra você ficar super gata, linda, maravilhosa pra ir pra aquele encontro com o boy, lembrando que a gente tá perto do dia de namorados então bora comigo aprender a fazer essa maquiagem, deixar esse boy aí de queixo caído E pra começar essa maquiagem, eu já tô com o rosto aqui limpinho, lavadinho, já aprendi meu cabelo pra não atrapalhar e bora começar hidratando o rosto, eu vou tá hidratando com esse serum aqui da Ruby Rose você pode tá usando o hidratante aí da sua preferência e essa make ela vai ser super neutra, vai ser uma make bem bonita pele hidratada, agora eu vou tá usando o Prep Primer da Ruby Rose esse primer ele é pra poros, então você só vai passar ele na região que tem poros do seu rosto ele dá um refleto blur muito bonito e é super baratinho aí, você encontra numa faixa de 15, 20 reais muito, muito bom pele hidratada e com primer agora a gente vai passar a base, eu vou usar essa daqui, a Soft Nude na cor Beige 4 Soft Nude não, Soft Matte ó, vou botar aqui ela na plaquinha como ela é uma base grossa, eu vou tá aplicando um pouquinho de diluidor nela pra deixar ela um pouco mais leve e fluida tá usando esse diluidor aqui da Maxi Love comprei esse diluidor esses dias e achei ele muito bom como essa base ela é bem grossinha, bem espessa por ela ser de alta cobertura vou tá dando uma diluída pra ela deixar a nossa pele um pouco mais leve pra você ver que as suas bases aí, mesmo que elas tenham uma textura mais grossa você pode tá mudando elas pra ficar com uma fórmula que você gosta mais eu gosto mais de fórmulas mais líquidas por isso eu vou tá usando diluidor e porque eu não quero que essa pele fique hiper cobertura com uma cobertura ultra matte então vou começar aplicando aqui, olha como ela tá super fluida é uma ótima dica pra você ter uma base e usar ela de várias formas base aplicada, agora a gente vai pro contorno como eu quero essa pele bem contornada, um contorno bem marcado, bem marcante vou tá usando essa paletinha aqui da Ruby Rose vou usar essa cor aqui misturadinha com essa aqui mais clarinha vou tá fazendo um contorno bem marcadinho porque eu quero que essa pele fique com uma cara de super profissional e fique aquele efeito lifting que a gente ama e deixa nosso rosto tão lindo bora lá, esse contorno vai ser bem Kardashian me inspirei um pouquinho na última maquiagem da Kylie Jenner pra fazer essa maquiagem eu quero que fique bem Kardashian esse contorno fiz meu contorno com esse pincel aqui chanfrado pra ele ficar mais marcado e agora eu vim com um pincel um pouco mais gordinho aqui é o A29 e vim com essa sombra aqui mais clarinha pra dar uma esfumada nesse contorno pra ele não ficar com os contornos marcados ó, vai esfumando a parte de cima e a de baixo desse contorno pra ele ficar bem fluido e apesar de estar marcado ele não vai aparecer, sabe? onde tá começando, onde tá terminando o sombreamento rosto contornado agora a gente vai pro blush vou tá usando o blush Maçã do Amor da Mia Make na cor 3 ele é um blush bem bronzeadinho é porque eu quero esse efeito que fique na pele assim bem bronzeada, bem contornada então vou tá usando esse blush aqui com uma cor mais queimada vou pegar aquele mesmo pincel que a gente usou no contorno e aplicar esse blush subindo bem ele, ó bem aqui na parte mais alta aqui docinho do rosto e subindo pra ele ficar bem difuso bem misturado com o contorno como eu quero que essa pele fique bem gringa e bem mate eu não vou tá passando iluminador aqui nesse ponto alto das bochechas vou tá passando só na pontinha do nariz só pra dar um destaquezinho aqui no centro do rosto ó, vou pegar esse pincel pequenininho e vou pegar essa cor aqui que é um bem douradinho tá passando só aqui na pontinha do nariz agora bora matificar essa pele com o pozinho banana vou matificar nas áreas centrais do rosto e no restante do rosto a gente vai tá varrendo depois com o pó compacto ó, pega pó e vai apertando aqui nas partes centrais do rosto vou deixar essa pele aqui cozinhando nesse baking vou varrer e já volto já varrei minha pele eu varri com esse pó fio smooth da Ruby Rose minha cor é MC60 e com um pincelzinho bem gordinho pra varrer todo o pó do rosto agora pra tirar esse aspecto de pó que a gente tá por cima do rosto a gente vai vir aplicando uma bruma como eu quero essa maquiagem bem mate eu vou tá aplicando a bruma fixadora mate da Ruby Rose ela tira todo esse aspecto de pó e deixa a nossa pele muito mais natural parecendo que ela tá bonita e sem um monte de pó por cima vou esperar essa bruma secar e já volto minha pele já secou absorveu toda a bruma e foi embora todo aquele aspecto de pó olha como essa pele tá bem bonita bem contornada e agora pra fazer esse olho você vai precisar de uma fita adesiva pode ser qualquer tipo de fita, tá? pode ser fita durex qualquer tipo de fita que você tiver aí se você não tiver fita pode fazer sem também o problema é que vai te dar um trabalhinho depois pra você vir apagando a sombra que caia aqui embaixo do olho então com a fita fica bem mais fácil vou tá aplicando essa fita aqui na direção do nariz pra cima, tá? pra deixar o nosso olho bem alongado tá? a gente vai ficar esquisita assim agora é importante você prestar atenção se as duas partes assim tão mais ou menos na mesma direção e a gente vai começar essa maquiagem agora vou pegar aquela mesma corzinha que a gente usou de contorno essa daqui mais clarinha pra gente começar a base desse esfumado vou pegar um pouco aqui dessa mais clarinha e você vai começar marcando bem no seu côncavo, tá? e puxando pra fora em vez de fechar ela aqui, ó no cantinho do olho traz ela abrindo aqui pro nariz tá? isso é só pra deixar o nosso côncavo mais marcadinho mas não precisa exagerar e nem usar um contorno muito forte, tá? é só pra dar uma leve marcada já marquei meu côncavo agora eu vou vir com essa paletinha de sobrancelhas aqui da Ruby Rose olha, ela tem três cores que dá super certo pra gente fazer essa maquiagem vou começar com essa aqui mais clarinha vou pegar um pincel aqui, ó que ele é bem fininho mas não chega a ser um chanfrado pegar um pouco dessa sombra e dar uma marcadinha bem rente aqui a raiz dos nossos cílios ó, você vem marcando bem aqui na raizinha do seu cílio agora vem com um pincel que seja de esfumar pequenininho e vem só esfumando aqui a borda pra ficar bem difuso no olho e sem nenhuma marcação agora a gente vai pegar esse tomzinho aqui um pouco mais escuro e passar bem, bem rente na raiz dos cílios e traz um pouquinho aqui pra fora volta com aquele mesmo pincel e esfuma agora vem com um pincel bem chanfradinho, ó bem pequenininho pega aquela terceira cor não chega nem a ser um preto ele é tipo um cinza muito, muito escuro chumbado mas não chega a ser um preto mas se você quiser usar preto pode usar ou se quiser estar usando um marrom bem mais escuro e saturado também ou pode parar aqui nesse ponto também que o olho fica super bonito aí você vem bem bem na raizinha do cílio como se fosse um delineador e vai só depositando e não chega muito aqui pra frente pra não deixar o seu olho mais escurecido sabe e só até aqui bem na raizinha e puxa um pouquinho aqui pra fora juntando com a fita como se você estivesse passando um delineador mesmo nos olhos e volta com aquele pincel pra esfumar mas espuma com a mão bem leve pra essa cor mais escura não subir e por enquanto nossos olhos estão assim e agora a gente vai remover as fitas pra gente fazer um acabamento aqui na parte de baixo a gente vai voltar com aquele pincel que a gente usou que é pequenininho voltar com aquela segunda cor que é essa mais clarinha e vai vir aqui na raizinha dos cílios inferiores esfumando levemente não precisa trazer até aqui no cantinho da lágrima não só aqui até a metade do olho já tá o suficiente e pra essa linha aqui dos olhos não ficar tão marcada você pode estar voltando com aquele mesmo pincel que a gente usou pra esfumar e esfumar essa linha e vai ficar assim parecendo um delineado invertido agora a gente vai vir fazendo os acabamentos nessa maquiagem você não precisa necessariamente usar cílios postiços tá é só caprichar carregar bastante na máscara de cílio que ela já vai ficar linda eu vou estar usando essa máscara aqui de super volume da Fuse Mood da Ruby Rose essa máscara deixa o cílio bem bonitão assim bem cheio parecendo cílio postiço e é só isso que a gente vai usar pra fazer a maquiagem é só caprichar na máscara de cílio e vem puxando os cílios aqui pra lateral e olha que lindo o efeito que dá e também pode estar aplicando várias camadas e se você se borrar como eu fiz aqui é só vir com aquela escovinha que a gente usa pra pentear as sebrancelhas e passar aqui em cima do lugar que você se manchou ou se sujou com máscara de cílio e sai tudinho aqui nos cílios inferiores eu vou estar usando essa máscara aqui a Trópico porque ela tem um aplicador bem pequenininho que é ótimo pra passar aqui nesses cílios inferiores você também vai passando e puxando aqui pra lateral e olha como dá uma super diferença a máscara de cílio vou terminar esse lado terminamos os olhos agora bora pra boca vou estar usando esse lápis aqui ele é um lápis universal de sobrancelhas da Vivay mas eu vou estar usando pra fazer o contorninho da boca contornei minha boca contornei ela com um formato um pouco mais arredondado apesar de que eu tenho o arco do cupido bem marcadinho vou vir com esse batom aqui marrom ele é da Belly Angel na cor 8 vou usar ele só pra contornar os lábios pra deixar mais intenso aqui o contorno dos lábios contornei minha boca agora eu vou estar aplicando outro batom por dentro um mais clarinho 211 da Ruby Rose vou aplicar essa parte líquida e vou vir esfumando com os dedos e tá pronta a nossa maquiagem finalizei o batom se você quiser estar aplicando um gloss por cima do batom vai ficar super bonito se quiser usar outra cor de batom também um mais clarinho um vermelho um mais escuro fica ao seu critério essa maquiagem é bem bacana porque ela não tem um grau de dificuldade muito grande de ser executado e ela também não precisa de uma grande quantidade de sombras ou produtos pra você fazer tanto que ela é até sem cílio postiço se você quiser estar aplicando no cílio postiço aqui também pode ficar à vontade eu quis dar uma opção de fazer uma maquiagem sem cílio postiço pra vocês verem como não precisa de cílio pra ficar uma maquiagem bonita e marcante ainda assim a gente passou bastante máscara de cílio então esses cílios aqui estão enormes estão incríveis deixa eu mostrar mais de perto essa maquiagem olha ela tá uma pele super mate bem contornada a maquiagem dos olhos tá com uma transição que a gente nem consegue enxergar tão bem esfumada que tá e os cílios também estão bem grandões olha que a gente passou bastante máscara se você gostar também pode estar passando um lápis preto aqui na linha d'água eu não gosto muito porque meu olho lagrima então se eu passar um lápis preto fica tudo borrado depois de um tempo mas também fica perfeito com lápis preto aqui nos olhos se você gostou desse tutorial deixe seu like se você quiser me acompanhar aqui no canal a gente tá toda semana postando vídeos com dicas de maquiagem dicas de pele dicas de esfumado se inscreve aqui embaixo um super beijo e até o próximo glow up